6h29 teve futebol nesse carnaval, é, e teve notícia ruim pra gente também, né, teve a não classificação do Brasil pra Olimpíada, por exemplo, né, Olimpíada de Paris, mas a gente tem outras notícias do futebol no nosso mundo esportivo e outros esportes também, Felipe Melo tá com a gente já aqui no estúdio, tudo bem Melo, bom dia. Tudo bem, bom dia, bom dia pra todo mundo, o Campeonato Paulista não parou no carnaval, né, o Campeonato Carioca parou e hoje volta o Cariocão, alguns jogos acontecem hoje pelo Campeonato Carioca, o Sampaio Correia joga contra o Madureira às 13h45, o Volta Redonda enfrenta o Botafogo às 7h da noite e hoje temos um grande clássico, Fluminense e Vasco pelo Cariocão às 9h30 da noite, depois de muita festa na Sapucaí, no Rio de Janeiro deram uma pausa no Cariocão e hoje a gente retorna com jogos e o grande clássico entre Fluminense e Flamengo e Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca hoje no Maracanã às 9h30 da noite. Já no Paulistão não parou, mas ontem não teve jogo, tá, teve jogo aí todos os dias, até na segunda-feira, mas ontem não, mas hoje os jogos voltam no Campeonato Paulista e também com o clássico. São Paulo e Santos jogam hoje às 7h30 da noite, ainda hoje tem às 9h30, Bragantino e Ponte Preta e o Botafogo de Ribeirão recebe o Corinthians às 9h35, um pouquinho mais cedo também tem jogo do Ituano contra o Mirassol, jogos pelo Campeonato Paulista. A folia acabou e os campeonatos voltaram. Na Europa, a gente ontem teve a abertura da Champions League das oitavas de final da competição da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid fora de casa venceu o RB Leipzig por 1x0 e o Manchester City também fora de casa derrotou a equipe do Copenhagen. 3x1 para o Manchester City, ainda hoje pela Europa Champions League, a gente também tem outros confrontos da Champions, o Paris Saint-Germain joga contra o Real Sociedad às 5h da tarde e um jogo interessantíssimo. Lásio e Bayern de Munique também às 5h da tarde pela Champions League. E por falar em Champions League, aqui no nosso continente a gente tem a Libertadores da América e a Comebol definiu onde vai ser a final, a grande final da Libertadores da América. Será em Buenos Aires, na Argentina. A própria AFA furou a Comebol, a Associação de Futebol Argentina. De novo, né? No anúncio da Copa eles já tinham feito isso, né? Exatamente. Anunciou nesta segunda-feira a capital do país como sede da decisão do principal torneio da América do Sul e aí depois o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, fez o comunicado. Portanto, o estádio ainda não foi definido, mas a cidade foi definida, será em Buenos Aires. Provavelmente, se é em Buenos Aires, provavelmente deve ser no estádio do River Plate, né? Que é o estádio hoje mais moderno, foi reformado recentemente. O mais monumental. O monumental de Núñez. Aliás, é o maior estádio da América Latina hoje em capacidade e provavelmente deve ser lá. O Boca Juniors tem o La Bombonera, que é um estádio clássico também, mas hoje, em relação à estrutura, o estádio do River Plate é um estádio mais moderno. Então, provavelmente deve ser lá. Agora, resta saber se teremos algum brasileiro na grande final da Libertadores da América. Nessa última temporada, deu Boca Juniors contra o Fluminense, o Fluminense campeão. Será que teremos um Brasil versus Brasil, Argentina versus Brasil ou outra equipe na grande final da Libertadores? Os times já estão sonhando, os torcedores já estão sonhando. Os torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio, do Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, o Bragantino, o Botafogo. Os times que estão classificados para a próxima Libertadores da América e estão sonhando em chegar na grande decisão que será disputada em Buenos Aires. Isso aí, já orçando passagem, porque está subindo muito preço, com o Milley na presidência da Argentina. Para o povo argentino, claro, está muito pior, mas para o turismo já deu uma piorada também. As coisas já estão ficando cada vez mais caras, porque para a gente era mais barato, era bem barato. E para a Argentina, tirando voo, os voos para lá estão muito caros há bastante tempo. Mas já piorou bastante em termos de alimentação, de hospedagem. Então já vai orçando, né? Quem sabe já até compra passagem e deixa lá, Hilton. Deixa lá, guardadinha. Se calhar, calhou de ser o nosso time. Imagina se você compra passagem e o seu time não vai, né? A pior das hipóteses é se você come um alfajor. É, você vai lá dançar um tango lá, né? É, exatamente. Comprar um vinho de qualidade mais barato, esse tipo de coisa. É um belo passeio viajar para Buenos Aires. Tem torcedor que compra antecipado, né? Ah, meu time vai com certeza. E aí, no final das contas, o time não vai. E aí ele fica triste pagando a parcela ali, o carnezinho. E no final das contas... Aliás, tem torcedor também que compra a passagem. E o time vai e o time perde na final. Aí tem que pagar 30 meses da passagem, do hotel. Divide a perda de vista. E aí você volta com o time derrotado. Aí dói pra caramba, né, Ana? Dói demais, gente. Aí é brabo. E acontece, viu? Acontece muito. Obrigada, Felipe Melo. Valeu, gente. Bom início de semana pra quem tá voltando agora. É, então, que não é o meu caso, por exemplo. Nem do Ailton Dias. Né, Felipe Melo? É o meu caso. É o seu caso. 6h35min.